Você aí pode ser um consultor ad hoc da FAPEAL e a gente hoje vai te dizer como. Temos um edital aberto para você atuar conosco por meio da avaliação de mérito de propostas submetidas aos nossos editais, avaliação de acompanhamento e execução de projetos e muito mais. Para tanto, você precisa ter mais de 18 anos, ser pessoa física, brasileiro, nato ou naturalizado. Ah, e tem que ter currículo látice. Se for para avaliar projetos de inovação, você deve ter atuação comprovada e conhecimento técnico, especialização em inovação tecnológica em empresas ou instituições científicas e tecnológicas. Mas em caso de avaliar projetos de pesquisa, você deve ter uma titulação superior à do coordenador do projeto avaliado. Realizar visita técnicas de acompanhamento de projetos e avaliação de programas da FAPEAL, emitindo parecer quando for solicitado, é uma das atribuições do consultor. Ah, o edital é de fluxo contínuo, ou seja, você aí pode se inscrever a qualquer momento. Desde que preencha todas as normas, requisitos e condições que estão presentes no edital. Disponido lá no nosso site, fapeal.br. Participe! Participe!